Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto me encontrar Me vi secado por Egipto e por Faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, ei, ei, ei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e cançando Em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando Na tua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito E eu passarei pulando e cançando Em sua presença Então eu direi Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Grito na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Quando a noite fria Cair sobre mim E no deserto me encontrar Me vi secado por Egito E por Faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo Cairá sobre mim Sei que o teu fogo Cairá sobre mim E me levará E me levará E me levará E me levará E te confiar Então eu direi Então eu direi Oh, 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 abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Oh, 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 abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Na tua presença Por isso eu pulo Pulando, pulo, pulo, pulo Pulo, pulo Na presença do rei Por isso eu danço Danço, danço Danço, danço Na presença do rei Por isso eu grito Grito, grito, grito Na presença do rei Por isso eu corro , corro, corro O porro na presença do rei Então eu direi Então eu direi, oh, oh, abra-se no mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se no mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei, pulando e dançando em tua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei, pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, abra-se o mar